A pandemia trouxe para nós muitas dificuldades. A tristeza de se afastar do nosso ambiente, do nosso dia a dia, foi uma dor para todo mundo. E aprendemos também durante a pandemia. E aprendemos que estar com saúde e viver com os nossos entes queridos, estar perto deles é uma bênção de Deus. Mas agora é hora de voltar. Voltar ao nosso dia a dia. Voltar para nossas escolas. E você, alunos queridos, adolescentes, crianças, famílias queridas também, estamos de braços abertos para recebê-los. Trabalhamos muito para que a segurança na volta fosse mantida e que os cuidados sanitários fossem preservados. E você vai precisar de nos ajudar muito. Você, minha criança, você, meu adolescente, vai ter que usar a máscara e fazer a sua higiene com auto-hinge. E assim nós voltaremos ao nosso cotidiano, agradecendo a Deus, porque todos os nossos professores foram vacinados. O nosso prefeito trabalhou muito bem junto com o presidente do comitê, para que Poços de Caldas tivesse a vacinação no momento certo. Sejam bem-vindos. E o meu abraço afetuoso. Tudo bem, pessoal? No próximo dia 2 de agosto, vamos estar finalmente retornando com as nossas aulas. Os índices do Covid, graças a Deus, estão diminuindo. Mas temos que ficar atentos, seguir todos os protocolos, todas as precauções possíveis, professores, alunos, os pais. Peço que todos assistam aí esse vídeo, esse site, acompanhem. Então, todas as orientações e precauções que nós precisamos ter para ter uma volta segura às aulas, tá bom? Vamos lá, vamos em frente, vencendo essa pandemia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.